Tua Majestade Eu te quero contemplar O meu coração só quer te adorar Tua glória sobre mim Teu Espírito fluindo no meu ser Vem tocar, Senhor, no meu interior Me constranjo com o Teu imenso amor Quero me aproximar Mas preciso me curvar Pois Tu és Santo Tu és Santo Toda terra está cheia da Tua glória Tu és Santo Santo Tu és Santo Tu és Santo Toda terra está cheia da Tua glória Tu és Santo Tua Majestade Tua Majestade Quero contemplar O meu coração só quer Te adorar Tua glória sobre mim Teu Espírito fluindo no meu ser Vem tocar, Senhor Vem tocar, Senhor Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo 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 Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Não há ninguém Como Tu Incomparável Eu és Santo Tu és Santo Outro tão grande Não há Imensurável Eu és Santo Tu és Santo Deus Santo Deus Ninguém Ninguém me amou tanto assim Ninguém me amou tanto assim Deus tão amável Santo, 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 Santo Tu és Santo Deus Um dia eu o verei Como Ele é Ele é Santo Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu é Santo Toda terra Está cheia Da Tua glória Tu és Santo Santo, Tu és Santo Tu és Santo Toda a terra está cheia da Tua glória Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Toda a terra está cheia da Tua glória Tu és Santo Santo Tu és Santo Tu és Santo Toda a terra está cheia da Tua glória Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo